Hello, hello, segundo ano. Good afternoon, how are you? I'm fine, thank you. Come on, let's go. Bom, eu terminei a aulinha com as crianças no Zoom agora, vamos à nossa videoaula, para quem não pôde participar. Nós estamos aprendendo about the Scotland, sobre a Escócia, and the North Ireland, e sobre a Irlanda do Norte, ok? E o amiguinho que vai nos apresentar agora é o Jack, ok? Jack, look, na página 10, page 10. This is the Jack, este é o Jack, ok? Antes de iniciar a página 10, eu trouxe algumas curiosidades, porque ontem, na página 9, page 9, o nosso book falou que na unidade 3, nós vamos estudar um pouquinho, aprender um pouquinho sobre as histórias, a cultura, os costumes da Escócia e da Irlanda do Norte. Todo o país possui seus costumes, a sua cultura, as suas tradições, tá? E aí nós vimos que o Jack está usando saias, oh my gosh, yes! Os escoceses usam esse tipo de uniforme, que é formado por saia. Vocês estão vendo uma imagem na tela? Tá? E o nome deste uniforme é tartan pattern, é um padrão, é um tipo de uniforme padrão, tá? Que os escoceses, quem mora na Escócia é escocês, então os escoceses usam. E isso aqui é como se fosse uma banda, é um desfile, tá? Os escoceses moram juntos, como clãs, como tribos, famílias que têm os mesmos costumes. E esses costumes, eles são passados de pai para filho. O filho, quando cresce, passa para o seu filho. Então, de geração em geração, esses costumes são passados. Eu trouxe algumas curiosidades sobre o Brasil. Hum? Curious about the Brazil. Oh my gosh! Brasil. O Brasil, como todo o país, também possui seus símbolos. National symbols. Todo o país, tá? Todo o país tem os seus símbolos nacionais. Eu trouxe alguns aqui, por exemplo, no Brasil, temos aqui o brasão. Coat of arms, tá? O brasão é como se fosse um broche, tá? É um desenho que é estampado nos uniformes, ok? A bandeira. Todo o país tem a sua bandeira. Flag. Flag. Tá? E essa daqui é a do Brasil. Brazilian flag. Isso daqui é um selo, tá? O que é um selo? O selo, ele é usado nos papéis e nas cartas, tá? Hoje em dia, nós não mandamos muitas cartas pelo correio, como antigamente. Porque temos a tecnologia, a internet, o zoom, o whatsapp, né? Hoje, as coisas, a comunicação é feita de outra forma, mas no passado, mandavam, eles mandavam muitas cartas. E essas cartas tinham selos, tá? Ou selo pra colar, ou um carimbo. E esse aqui é um dos selos do Brasil. República Federativa do Brasil. E o hino nacional. Oh, virando Ipiranga as margens plácidas. De um povo herói cobrado retumbante. O hino nacional, o hino do Brasil. Todo o país tem o seu hino próprio, tá bom? São curiosidades sobre símbolos nacionais do Brasil. Agora sim, vamos conhecer o Jack. Our friend, new friend, Jack. Just a minute. Página 10. Página 10. Hi, I'm Jack McKenzie. Eu sou, hi. Oi, eu sou o Jack McKenzie. Do you remember me? Você se lembra de mim? I visited my cousin Oliver in England last semester. Eu visitei o meu primo Oliver na Inglaterra no semestre passado. It's nice to see you again. É um prazer ver você novamente. I live in Andingburg, the capital of Scotland. Eu moro em Andingburg, a capital da Escócia. I'm so sorry, my dog is here. My dog is here. Oh my gosh, I'm so sorry. A Sophie está latindo. A minha família mora aqui faz séculos, por séculos. Ou seja, faz muitos anos que a família do Jack mora lá na Escócia, no mesmo lugar. Porque lembra que eles vivem como clãs, como tribos. We are from clan McKenzie. Nós fazemos parte do clã chamado McKenzie. Most clãs have a tartan pattern. Muitos clãs, a maioria dos clãs tem o seu tipo de uniforme tartan padrão. Ours has the colors green, blue, white and red. E eles possuem four colors. Look, look, the tartan pattern, as cores desse uniforme do Jack, are green, blue, white and red. E aqui tem a nossa primeira lição. First lesson. Let's create a tartan pattern for your family. Choose four colors and draw it here. Você vai escolher quatro cores, você vai fazer cinco, oh my gosh, você vai fazer quatro círculos, four circles, ok? E vai escolher as cores do tartan, da sua família. Oh my gosh. Faz de conta que a sua família virou um clã, uma tribo. E vai ter um uniforme, tá? Tartan pattern. Você vai escolher quatro cores, ok? Escolha quatro cores. Fizemos no Zoom e cada um falou as suas cores. Pensem nas cores em inglês, para a gente relembrar as cores. Remember, ok? I'm choosing, eu escolhi. I'm choosing. Yellow, purple, blue, red. Bem colorido, colorful. Wow, ok? E você vai escolher as suas cores. Your colors, tá? Paramos por aqui. God bless you. Não temos pressa, tá? Porque o livro vai trazer muitas curiosidades. God bless you. Thank you. Bye bye, segundo ano. I love you.